Augusto, pense em um candidato defendendo pena de morte, armas e legítima defesa radical contra bandidos. A nossa esquerda certamente atribuiria tudo isso, todas essas falas, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas não, não é isso não. Nós fomos ao baú de Os Pingos nos Is e trouxemos esse vídeo. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítima, e se eu fosse vítima eu dizia pra você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Pois é, né, Augusto? Se me contassem que o Lula tinha dito isso, eu não acreditaria. Ainda bem que tem a internet aí pra não nos deixar esquecer. A internet não perdoa. A internet não perdoa. Tá tudo registrado lá, você viu? Pois é. Ele mata, ele com a ajuda do Ciro Gomes, recebe a bala, a turma da Lava Jato. É, eu matava, não precisa nem ninguém matar ela. O Menas, né? Morre Menas gente lá na... Onde mora a nossa querida Ana Paula. Ele tá aí, né, ele está endossando as teses que... Imagina, né? Se você chega e entrega uma frase dessas aí pro Frei Beto, ele já começa a rezar a missa, não, porque ele não sabe a oração completa, né? Mas ele já começa a rogar praga, o Jair Bolsonaro, nos filhos dele. Tá aí o Lula. Esse é o verdadeiro Lula. O que foi sendo moldado depois pela esperteza, pela malandragem, foi preso. Esse é o verdadeiro. É o Lula em estado puro.